Eu não sou louco! E aí família, estamos aqui com o Azul Babão! E vamos fazer uma batalha contra carros aqui no Tcherdau. Olha só o tanto de carro top, tanto de carro novo que temos aqui. E galera, a gente tem aqui até um carro dos emojis. Ó. Sim galera, eu te gosto dessa pessoa aqui. Sabe por quê? Porque tu não deixou o like. Deixa o like mano! Olha galera, temos muitos carros aqui legais, aqui no Tcherdau. Olha só essa van que temos aqui pessoal. Mano, isso aqui tá sensacional. Temos aqui, não é apenas um Azul Babão, a gente tem três Azuis Babões. Eu acho que fala dessa forma né. E esse daqui pessoal, esse Azul Babão ó, ele fica cuspindo ó. Fica cuspindo o negócio azul velho. Agora esse Azul Babão do meio galera ó, ele fica tentando quebrar a ponte, impedindo nossa passagem, certo? E quando a gente chega no último Azul Babão, ele nos lança um laser. Olha isso daqui pessoal. Nossa mano, eu acho que vai ser impossível a gente chegar no final. E tá até meio lagado aqui com tanta coisa, tanto desafio pra gente fazer hoje. Ó, eu vou começar com esse carrinho aqui que vocês já conhecem, certo? Ali no fundo tem um monte de Monster Truck. Vem, 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 vem. Não me pegou, não me pegou. Vai Lipãozira, vai! Ai, ai! Olha Azul Babão! Olha, eu acho que isso daqui vai ser muito forte, tá pessoal? Tipo assim, muito forte. Ó, agora pessoal, eu estou aqui com o caminhão bomba! É, foi bombinha mesmo. Olha galera, vai ser impossível. Eu vou chorar aqui ó, com esse emoji. Olha que brabo. Ai meu Deus do céu. Tá, o primeiro Azul Babão ali agora não vai me atacar, eu acho. Ai, mas o segundo já tá batendo na ponte já. Ai, calma, calma, calmou, 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 calmou. Calmou. Calmou, passei. Eu passei, eu passei. Ai, 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 Azul Babão! Me deixa! Me deixa! Opa! Uh! Pegou na mãozinha dele. Pô gente, esse carro aqui, aprovado. Vem! É, galera, esse daqui é o mod mais top do Teardown, mano. Olha esse carro aqui, que massa, véi. Trazendo aqui com exclusividade pra vocês. Ai, 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 ele fica gostando das bombas, véi. O primeiro Azul Babão. O segundo... É a ponte. Esse aqui, galera. Esse daqui é o brabo mesmo, velho. Olha ele lá em cima. Ave Maria. Mano, é o mais forte, galera. O que que esse Azul Babão fica cuspindo? O que que é isso daqui, pessoal? Oxi. Olha que doideira, mano. Você é louco. Ah, agora eu vou destruir o Azul Babão, galera. Olha, temos uma bola aqui, ó. Olha. Olha, que doideira, pessoal. Ai, ai, ai. Mano, isso aqui é impossível, velho. Olha o que eu posso fazer. Só que eu acabei destruindo a ponte. Nossa, isso daqui é muito brabo, velho. Eu vou quebrar as pernas do Azul Babão. Vem com o pai. Ah, moleque. Eu vou quebrar a perna dele aqui também, gente. Já que eu caí vivo, né? Já que o meu carro não foi destruído. Ó, limpa a passagem aqui, ó. Ó. Nossa, essa arma aqui, gente. É o bicho, hein. Vai. Quebra tudo. Quebra tudo, Limposeira. Aê. Será que ele cai, gente, esse Azul Babão? Deixa eu tentar destruir ele aqui. Tentar quebrar tudo. Não, fica intacto. Literalmente, ele fica intacto. Mas... É, galera. Essa aqui eu acho que eu venci. Caraca, mano. Olha isso daqui, velho. Mano, é a melhor mod, mano. Deixa o like aí, ó. Deixa o like, tá? É. Deixa o like, tá? Oxi. Esse daqui é o carro do... Putz, mano. Me deu um branco, galera. Do Ben 10? Não, é do Carros. Do Carros 3, mano. Do Carros, velho. Tá maluco? Já me confundi aqui, pai. Ó, aqui deu um negócio ruim na pista, hein. Mas ok, estamos passando. Ai. Para de me olhar. Para de me olhar. Ai. Mano. Nossa. Eu vou quebrar com ele agora de uma vez por todas. Olha... Mano do céu. Olha essa arma aqui, gente. Agora eu tô desenvolvido aqui nos mods, mano. Eu vou quebrar a ponte. Eu vou quebrar. Vai ser tudo, velho. Recebo. Cara, que doideira, mano. Caraca, quebrei a ponte. Quebrei a ponte, galera. Ai. 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 Eu vou cair, velho. Agora eu não tô desenvolvido. Ah, mano. Oh. É. Quase desenvolvido, né, pessoal. Ó. Temos aqui, ó. Um busão monster truck. Esse aqui é rápido, hein. Aqui tem uma freadinha. Ai. 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 Quase que ele me pegou primeiro, azul babão. Ó. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Nossa. Nossa, galera. Lagou mesmo pra valer agora. Agora lascou, mano. Olha isso daqui, mano. Slow motion, velho. Mano, tô louco pra testar esse carro aqui, pessoal. Ó. Mano, que brabeza. Ó. Caraca, velho. Ai, ai. Ah, mano. Isso pode estar me trolando, velho. Mano, que carro que é esse, velho? Ó. É um laser que derruba a ponte. Ah, mas esse aqui é muito lento, velho. Olha, gente. É um carro a laser. Que destrói tudo. Olha ali a pontezinha, velho. O que eu tô fazendo com a ponte? Caraca, mano. Vai cair. A ponte vai cair, gente. Ah, moleque. É agora, pessoal. Vou quebrar tudo. Vem com o pai. Vem com o pai, ó. Quebrei já um pedaço da ponte. Quebrei o outro segundo. Eu tenho que chegar lá, mano. Ai. Ah, mano. É muito forte, velho. Esse azul babão, velho. Ah, mano. Quem que inventou esse bicho, velho? Mano, a gente tem aqui muitos caminhões, galera. Caminhão do Twitter, do Discord, Netflix. What? What's up, meu? Hum. Eu vou com o caminhão do Zap Zap. Será que é explosivo esse caminhão do Zap Zap? Eu tenho que vazar aqui, pessoal. Porque esse primeiro azul babão aqui é explosivo, tá? Às vezes ele fica... Ai, já levantou a mão, mano. Ai, mano. Ai, ai. Oxi. Eu tô voando. Olha que azul babão, galera, do Ramble Friends. Fez comigo. Volta pra pista. Volta pra pista ali, pãozeira. Ai. Uou. Olha, pessoal. Até fiquei feliz de não chegar no final, mano. Isso aqui foi muito insana. Olha, pessoal, a gente tem um tanque de guerra. Desse tamanho. Toma na tua baba. Ó. Ele me deu um toque. Me deu uma tacada. Tá, eu vou posicionar aqui, ó. Nossa, eu nunca vi um tanque tão grande igual esse, pessoal. Vai. Eu vou quebrar. Ai, passei na ponte. Vai. Aê. Nice. Olha, galera. Fiz um estrago aqui, hein. Pelo menos consegui deformar o rosto dele, ó. Aê. Mas ele continua atacando ainda. Olha, esse daqui, ó. Ah, esse daqui é uma Lamborghini. Não conseguiu. Ai, filha da... Ô, 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 ô. Calma. Ó. Ai, mano. Se tem tanto caminhão aqui, ó. Pro pano. Tanto caminhão explosivo. Eu acho que... Tá aí uma... Ó, esse aqui é o caminhão do YouTube, pessoal. O caminhão que eu mais gosto. Eu acho que temos uma... Saída. É quando as ruas vão chegar ali, ó. Bater no caminhão explosivo. Au. Pra onde que eu tô indo? Eu não tô vendo nada, gente. É, mano. Eu vou ver Jesus depois dessa, velho. Caraca, galera. Eu não tô vendo nada. Eu nunca voei tão alto na minha vida aqui no T-R-D-O, velho. Oxi. Gente. Eu tô aqui já há, tipo assim... Uns 10 segundos. Eu tô uns 10 segundos. Eu acho que eu parei, mano. É. Meu carro ficou no céu, velho. Travado. Literalmente, mano. No céu o tempão. E morreu, velho. Mano, olha eu lá em cima, velho. Cara, eu fui pro céu, mano. No céu o tempão. E morreu. Ai. Oxi. Voltei, galera. Oxi. Finalmente. Ô, mano. É uma boa. Eu acho que por isso que tem tanto caminhão aqui explosivo, hein. Deixa eu ver. Twitter. Netflix. Pegar o caminhão do Netflix. Ai, mano. O azul babão ali já me deu uma piteleco. Vamos do Twitter aqui, ó. Deu um emoji ali, ó. Esse aqui é o mapa dos youtubers, galera. Sem dúvida. Ai, ai, ai. Ai. Mas já? Ó. Eu tô sendo um saco de pancada hoje, mano. Caraca, tem até o caminhão do Wii. Wii U. Vamos lá, ô, bichão. Vamos lá, ô azul babão. Vai, azul babão. Ai, ai, ai. Ó. Foi pro céu, mano. Cara, tô vendo ainda, hein. Ó. 360. Vou cair aqui ainda, hein. Uou. Nossa. Furei a ponte, velho. Chama. 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 Vai. Na barriga dele. Mano, eu nunca vi nada mais forte do que isso hoje, velho. É o azul babão do laser. É o azul babão do soco na ponte, velho. Uma das, mano, coisas mais maravilhosas que eu já vi aqui no Tcherdau. E é o azul babão da bomba, galera. Isso aqui que ele solta é bomba, ó. Tá maluco, velho. Ó. Caraca, velho. Tá acabando com tudo. Ó. O azul babão se revoltou, gente, ó. Caraca, mano. Muito bizarro. Bom, tem esse caminho. Eu quero testar hoje os carros mais loucos, tá, gente? Os carros aí que eu não... Que eu não conheci ainda aqui no Tcherdau. Por exemplo, esse daqui, ó. Cara, esse daqui é absurdamente gigante, velho. Esse daqui vai ser o bicho. Ai. Ai, já tô recebendo uns lasers já, mano. Mas é muita coisa pra destruir esse caminhão, hein. Ó a primeira azul babão aqui, ó. O que que ele vai fazer comigo? Ai, passa, 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 passa. Aê. Consegui passar, gente. Do primeiro passei. Olha, tá lento o negócio aqui. Mas tá dando boa. Vai, vou chegar no segundo level. Ó, não me pega mais não, velho. Ué. Ih. Parou de funcionar. Ah, mas agora vai ter uma forma, gente, de acabar com isso. Tô aqui com esse caminhão, né, que eu já tava antes. Tenho só que dar uma passada aqui do lado. Abre um pouco de caminho. Caraca, mano. Destrói tudo mesmo, hein. Ai, 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 ai. Passa. Ai, a ponte tá suspensa. Ai, ai, ai. Ai, ai. A ponte tá suspensa. Ah, mano. Oh, não, 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 não. Eu já, eu já cheguei na conclusão, mano. Eu arreguei pelo azul babão, galera. Ele é o mais forte do mundo. Com certeza. Mas é isso, pessoal. Curtiram esse mapa sensacional aqui. Rainbow Friends, né, temática Rainbow Friends aqui no Teardown. Explode o likeão aí. Lembrando que tem vídeo todo dia no canal, 11 e as 2 e meia da tarde, tá bom? E vocês querem que eu volte aqui nesse mapa, quem sabe trazendo algum outro experimento, alguma coisa assim, comenta aqui pro pai, tá bom? Tamo junto, pessoal. Explode o soco no like e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.